Ai que bom, Torino, eu vim combinando com você, querido, tá? Vamos fazer a ronda hoje? Hoje tem, aliás, o portátil especial, solta aí, moleque. Carro com três jovens emetralhado, dois foram assassinados e o terceiro ficou ferido. Conseguiu se safar porque correu. Mesmo assim, foi atingido com um tiro no braço. Polícia prende acusado de matar adolescente Gabriel Vieira da Silva em terminal de ônibus. E hoje vamos apresentar o Tiago Cortez, palhaço, robô de LED, protetor do meio ambiente. Um artista completo, ele transforma tudo em arte. Vamos conferir? Fique com a gente, o Ronda está no ar. Peraí que eu tenho que fazer o filipinho. Ronda Geral, oferecimento. Rede ConstruBom, aqui vale muito mais comprar. Boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo! Então, daqui a pouquinho, como vocês viram aí, uma palinha, né? Uma reportagem especial para descontrair aquelas histórias bonitas que valem a pena para nos inspirar. Pois é, então vamos começar primeiro com os B.O.s, para a gente depois fazer aquela reflexão e dar uma acalmada. Na noite de ontem, né? Aliás, a noite foi violenta no bairro Hélio Ferraz, na Serra. Dois jovens foram assassinados e um terceiro ficou ferido. Eles estavam dentro de um carro quando foram surpreendidos pelos assassinos. E agora a gente vai ver os detalhes completos com o Suzy. Vai lá, no LED. Quando foram... Os crimes aconteceram na pracinha do bairro Hélio Ferraz, na Serra, próximo à Associação Comunitária. Passava da meia-noite e os jovens de 16, 20 e 21 anos de idade estavam dentro de um veículo quando foram atingidos. De acordo com informações de testemunhas, as três vítimas estavam dentro de um carro que estava parado exatamente neste local aqui. Quando parou um outro veículo do lado e os ocupantes deste carro começaram a atirar contra os rapazes. Dois deles foram os mais atingidos, os que têm o mesmo nome, Igor. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. A terceira vítima conseguiu se safar porque correu. Mesmo assim, foi atingido com um tiro no braço. Igor Souza da Marcena Barcelos tinha quatro perfurações no corpo. A outra vítima foi identificada como sendo Igor Ferreira de Jesus, de 20 anos, que tinha cinco perfurações. Os tiros disparados contra eles acertaram o muro, vidro da janela e também espalharam terror aqui na rua. A tia de Igor da Marcena escutou os tiros. Estava numa vigília na igreja, mas não sabia que os disparos que ouvia tinham atingido o sobrinho. Aí quando nós começamos a orar, nós fomos com uma baixa de meia-noite e meia, aí nós começamos a escutar os tiros. Só que como nós só estávamos dentro da igreja, nós continuamos dentro da igreja. E nós não saímos, nós continuamos na oração, orando para Deus acalmar e tranquilizar, principalmente as famílias e a minha família mesmo. A família de Igor da Marcena ainda tenta entender o que aconteceu. Os amigos e vizinhos foram pegos de surpresa também. Perto de onde o fato aconteceu, muitas frases no muro, como se estivessem demarcando um território. A polícia agora investiga se essas mortes têm relação com o tráfico de drogas. É uma dor que a gente está perdendo um ente querido com um menino de 16 anos. Está vivendo a vida ainda, está começando a viver uma vida e hoje nós vamos, infelizmente, vamos enterrar um sobrinho. E passa um filme na nossa cabeça quando a gente vê esse noticiário de dois jovens que poderiam estar aí aproveitando a vida. Aliás, podiam estar com essa tia, com o restante dos familiares dentro da igreja. Porque eu acho que a galera que começa hoje na vida doida, né, acha que é cafona, que é ridículo, sabe? Eu acho que ter fé acima de tudo, independente se você frequenta alguma instituição, algum templo, enfim. Mas que você tenha fé na vida, porque aí você não vai se perder. A gente não sabe o que exatamente motivou, o que está por trás, né, segundo informações que a Suzy repassou, pode ter ou não com relação com o tráfico de drogas. Mas não é normal, gente, a lei natural da vida de você ter 16 anos e você ter a juventude aí pela frente, você perder a vida, morrer, porque agora é tarde. Então a gente quando fala aqui, quando noticia esse tipo de violência, fala, ah, mas não aguento mais. Não é não aguentar mais e deixar pra lá. É abrir uma frente de diálogo. É refletir, assim, se seu filho está perdido, ou está achando ridículo, não vai com você à igreja, não vai à escola, está nem aí pra vida. Algum problema tem. E o que a gente pode fazer antes disso acontecer? É esse o apelo que a gente faz aqui, essa reflexão pra, em cima da tragédia, sabe, ter a solução. Vamos falar de um outro caso, ó, em setembro desse ano, a gente falou aqui no Ronda da morte de duas jovens lá em Linhares. A justiça entendeu, gente, que esses crimes aconteceram por causa de preconceito. Elas foram vítimas de homofobia. Ó, impressionante, gente. Meire Ellen, bandeira, de 28 anos, e Emily Martins, de 21, estavam de moto quando foram baleadas nas costas. Nós mostramos isso no dia. O crime teria sido motivado, agora sim, por preconceito. De acordo com a justiça, as vítimas mantinham o relacionamento. A Emily chegou a ser socorrida, né, informou que teria efetuado os disparos antes de morrer. Quem tinha feito isso? O suspeito foi preso no começo do mês passado. Já está na penitenciária de segurança média, né, de Viana. E a gente faz agora outra reflexão. No dia, não tinha nem o que comentar. A gente até imaginava que teria sido o assalto, mas não sabia se alguma coisa tinha sido levada. O caso ficou meio sem perna e cabeça no dia. Mas a investigação vai rolando e a gente traz a informação depois aqui. Homofobia é inadmissível. A gente vive no pleno século XXI. Aliás, desde que o mundo é mundo, existem relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero. Agora, o que não dá pra gente viver é essa intolerância de preconceito, sabe, de achar quem está errado. Ah, mas eu não concordo porque o homem... Tem muita questão religiosa também que às vezes se envolve nisso. Mas eu acho assim, o que as pessoas têm a ver com isso? Sabe, não está agredindo, não está finindo a moral de ninguém. Cada um tem o seu direito de amar e gostar de quem quiser. Eu acho que quando a gente vê uma morte brutal, a gente vive num país onde mais se mata, sabe, pessoas por preconceito, por homofobia, travestis. A gente quantas vezes fala intolerante e inadmissível isso. Vale outra reflexão quando a gente fala que a gente tem que rever os nossos próprios conceitos. Agora vamos falar de coisa boa, dar um recadinho pra você melhorar a sua vida, sua saúde. Bucal agora, você está usando aquela ponte móvel, aquela dentadura que está te incomodando. Ó, a Max usa odontologia, ela já sabe, cansa de saber, que você tem uma dificuldade pra se alimentar, que não consegue saborear nem a comida que você mais gosta e ainda tem o detalhe de você ficar com vergonha de sorrir. É muito comum em realmente quem usa ponte móvel ou dentadura. Mas existe só uma solução pra você resolver de vez esses problemas. É voltar a ter dentes fixos pra sempre, ó. Você pode até imaginar que, ah, não tenho grana, não tá aí ao meu alcance fazer um implante dentário. Mas você já procurou saber? Tá sim! Ligue, ligue pra Max, ó. Agora em novembro, tá sendo de novo o mês do implante dentário. A Max usa odontologia traz modernidade pra você resolver isso. Então agora no mês de novembro você vai abandonar essa prótese móvel, que tá te incomodando, eu sei que você já tá reclamando, mas às vezes não toma atitude. E vai voltar a comer tudo que você gosta, sorrindo, brilhando de alegria. Então ligue agora mesmo e faça a sua avaliação. Você vai lá, ó, quero ver qual tá a situação da minha boca. E avalie. É o mês do implante dentário da Max usa odontologia. O telefone tá aí no LED. É o 3376-1336. Repetindo, 3376-1336. E se não for a prótese, gente, vai ter, ó, várias outras soluções pra você. Max usa odontologia. Fica na rua Leixo Neto, número 321. Tocou o zap do rodo, vem participação. Hoje, lá de Felrosa, na Serra. Quem mandou pra gente, preferiu não se identificar. Por quê? Às vezes, é, consagira, mas quer botar a boca no tromônio de uma outra forma. Reclama da situação de uma rua lá do bairro. E nós vamos ver as fotos? Põe no LED aí, enche a tela aí. Vocês estão vendo? Olha só, muito lixo, né? O morador trabalha com reciclagem. E transformou essa calçada num verdadeiro depósito. Tem plástico, papelão, vasilha. O problema cresce cada vez mais, ó, bicho. Né? Sujeira que atrai esse bando de rato. Então, toda a vizinhança já tá incomodada. Não só rato, como barata, né? Bichos que gostam de lixo. E quem reclama desse lixão, pede que a prefeitura dê uma atenção pra essa rua especificamente. Porque não é natural. Tem alguém fazendo isso? Se essa pessoa tá acumuladora, ela não sabe o que é errado, ela precisa de um chama, né? De uma atenção, de um alerta. E aí a gente faz esse apelo. Então, nossa produção entrou em contato com a prefeitura da Serra, que disse que vai notificar o morador hoje pra que faça a retirada do material. Caso ele não atenda essa solicitação no prazo de cinco dias, será multado, ó, vai pesar no bolso. E os moradores, gente, podem fazer denúncias desse acúmulo do descarte regular de entulho pelo WhatsApp da Prefeitura. Aproveitem esse canal diretamente com os órgãos que nos representam. Então, o WhatsApp da Prefeitura da Serra é o 9, anotem aí no celular, hein? 9, repetindo, 9976-2595. 9976-2595. Não percam esse telefone. Porque qualquer situação que tiver na Serra, vocês já fazem um canal direto. Manda um vídeo pra gente, a gente também faz a ponte. Mas eu quero dar só um alerta pro morador que faz esse tipo de entulho, de lixo, e tantos outros que a gente mostra aqui que reclamam. Porque é o seguinte, não dá pra ter educação pra todo mundo. Mas, ó, se é assim na casa dele, na rua, quer dizer, se é assim na rua, imagina na casa dele, que eu ia falar. Então, é a questão de consciência e da população se unir também pra acabar com essa sujeira. Show de bola. Bom, voltando pra Linhares, um outro caso, gente, que um homem foi condenado a pagar 9 mil reais a ex-amante. Ó, é que quando a mulher decidiu colocar um ponto final na relação, ela começou a ser perseguida. Vamos ver detalhes na reportagem. No LED. As ameaças vinham de todos os lados, por ligações telefônicas, mensagens no WhatsApp e redes sociais. Além disso, o homem chegou a divulgar as intimidades da mulher no ambiente de trabalho dela. A relação do casal durou cerca de 5 anos. E quando a mulher resolveu dar um basta e terminar o relacionamento, o homem, rejeitado, não gostou nada, nada da separação. Aí, ele começou a fazer ameaças e também xingar a ex. Só que a atitude dele mudou quando ele se viu frente a frente com a justiça. Aí, se fez de coitado. Disse que, na verdade, quem estava sofrendo as ameaças era ele. Só que o juiz não caiu nessa, não. Entendeu que, na verdade, a postura do ex envergonhou a mulher. O juiz entendeu também que a perseguição e humilhação foram atitudes graves. O homem vai ter que pagar a ex-amante a quantia de 9 mil reais. Além de se manter longe dela. Olha, se é a ex-amante que terminou o relacionamento, independente de se era atual, fixa ou não, é o seguinte, fazer papel de vexatório, de fazer bullying, de ficar fazendo piadinha, de ficar querendo, ah, terminou, a pessoa não está afim, já estava errado, né? Mas aí, não está querendo seguir adiante. Vai ficar ainda perturbando o defunto? É ex, é passado, gente, vira página. Aí, tem que pagar mesmo, tem que doer no bolso quando não dá cadeia. Porque tem tipos de ameaças que a gente vê aqui que acabam realmente numa forma trágica. Então, antes de acontecer o pior, acho que a pessoa tem que se dar uma lascada mesmo. E a justiça teve uma atitude, ao meu ver, assim, inovadora, que deveria pegar, dar uma moda, né? A gente sabe que tem vários casos, só que às vezes isso não vem tão à tona. E pararem, né, de ficar chacotando a vida dos outros e segue o fluxo. Mudando de assunto, vou dar um recadinho pra vocês. E aí, está afim de mudar de vida? Tirar seu sonho do papel? Conquistar a sua casa própria? E ficar livre do aluguel? Então, se liga no feirão do primeiro APMRV, na Serra e Cariacica. Corre lá e garanta já o seu de dois quartos, com opção de suíte, lazer completíssimo. Tem a melhor localização pra deixar a sua vida rolar mais livre, leve e fácil, hein? Só no feirão do primeiro APMRV, você parcela a entrada em até 60 vezes. E ainda leva o ITBI e o registro totalmente grátis. Poxa, gente, aí é perfeito, né? A condição do ano pra você, gente, é a melhor. Só que anda logo, porque o feirão do primeiro APMRV é só nessa quinta até domingo. Então, começando agora até domingo, aproveita, porque está rolando na Serra, na loja da MRV, na Avenida Eudescherer, de Souza, número 1500, em Laranjeiras. E em Cariacica está rolando no Shopping Mochuara. Pra saber mais detalhes, não copiou, não anotou, liga agora, 4004-9000. Ah, eu tô com dúvida. 4004-9000. Ou tem os detalhes lá no site mrv.com.br. Bom pra começar o ano com casa nova, né? A gente vai pro intervalo agora rapidinho. Daqui a pouco eu volto, vocês vão conhecer o Tiago, um palhaço que leva alegria por onde passa. E já já eu tô de volta com essa história inspiradora. Estamos de volta! Olha, o Ronda sempre faz reportagens especiais pra te contar uma história bonita, que vale a pena pra semear o bem e inspirar as pessoas pra positividade, certo? Então, hoje, nós vamos mostrar pra vocês uma história dessas. Eu e o Braguinha fomos conhecer, gente, o Tiago Cortez, uma pessoa incrível, que ela tem uma história de vida. Olha, ele vai invadir com a gente o mundo clônico, palhaço peteleco. Um personagem de tantos eus, do artista Tiago Cortez, que ele cuida da natureza, ele recicla, ele se moderniza no LED pra encantar crianças e adultos. Vem comigo! Segue a luz no LED! Uma casa inspiradora de fora já encanta com esse jardim suspenso, flores e arte. Cada detalhe tem história aqui. A decoração veio do lixo, material transformado em lindas obras artísticas. Por todo canto, palhaços, adereços vibrantes, personagens. São várias cabeças de robôs recicladas. É aparelho de som que ganha vida. E alegra toda essa atmosfera. Seja bem-vindo, te convido e o colorido te abraça. Vamos conhecer agora o mundo encantado do protetor de meio ambiente, artesão, robô, palhaço, tudo isso e muito mais. Vai além do que os nossos olhos podem ver. Sabe por quê? Ele é artista. Tiago Cortez, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Já estamos caracterizados aqui. Eu quero conhecer um pouquinho dessa sua multi-arte. Como você define tudo isso? Eu acho que a arte me define completamente. Exatamente, né? Esse mundo da alegria, esse mundo da cor, né? A transformação. Eu amo muito. Eu amo ser palhaço demais. Alguns traços à mão, mais o segredinho da felicidade. E Tiago abre a cena para um novo eu. Com vocês, palhaço peteleco. E assim, num passe de mágica, o circo acontece, nos atrai. Oi. Oi. Hello. Oi. Ai, meu Deus. Oi. Como você chama? Chamo Dépora. Eu chamo assim, ó. Vem cá. Vem pra cá. Vem pra cá, mamã. Vem pra cá. Mas vem aqui, ó. Conhecer esse mundo todo. É muito peteleco que você leva? Ai. Ela me deu peteleco. Felicidade que esbanja. Artista que é artista e nova pra te levar mundão afora. Lembra do Raul Seixas e o carimbador maluco pro seu universo Plut Plat Zoom? E o Super Fantástico no balão mágico? Em Vitória, peteleco compartilha o mundo plônique. Que é algo que explode de alegria. E assim, de cara pintada mesmo, Tiago fala sobre as tantas formas de expressão artística no seu espaço plônique. A começar pelo tanto de lixo que virou arte. Quase tudo que existe por aí pode ser reutilizado de alguma forma no nosso ateliê. 90% é do lixo. Tiago veio de São Paulo. Quando jovem, trabalhou com plotagem, propaganda. Mas há 17 anos, conheceu o circo. Paixão de infância. Quando eu era criança, meu pai já me levava pro circo, já tinha aquela alegria toda. E quando eu vi os malabares, as pessoas jogando bolinha pro alto e tudo aquilo, me encantou. Dom, alma de palhaço e a vinda para o Espírito Santo. Aqui, ganhou amigos. Se engajou em projetos sociais ensinando a arte circense a crianças e adolescentes de um orfanato na Serra. Onde conheceu o Gabriel. Cheio de habilidades. Talento capixaba que deu luz a mais um grande palhaço pra pocar nos eventos. Sou ferruzinho. Malabarista e equilibrista. A gente trabalha em festa de criança, festa de 15 anos, festa de casamento. A gente trabalha em vários tipos de festa de música também. Mas pra equipe estar formada, eis que nasceu outro palhacinho lindo, cheio de sorrisos. Agora a gente vai ver um espetáculo família. Respeitável público, peteleto e pirulito. Vai deixar isso cair não, hein? Não, não vou não. O seu pai que te ensinou? Aham, me ensinou. Muito bom, Suíça. Palhaço diverso e com muito orgulho. Luiz é o nome dele. Filho do Tiago. Tá com 11 anos. Que criança feliz, por natureza. E esse é palhaço pra você? Deixar as pessoas felizes. Papai Peteleco se orgulha de inspirar o pequeno. É gratificante saber que ele ama o meu trabalho. Imaginação é tudo, né? Pronto, a trupa está formada. Aqui tem conexão, mesmo sem Wi-Fi. Em tempos de smartphones, preservar essa naturalidade inocente é o desafio pro palhaço de hoje. Muitas crianças estão trocando os brinquedos da rua, né? Que é a pipa, que é o peão, que é o carrinho, pelo computador e acaba essa raiz da alegria. Mas a gente tá aí lutando. Fortaleça o circo, fortaleça a sua criança. Mas nem só de raiz se vive. A geração Nutella gosta de tecnologia. Então, o palhaço pode ser moderno, né? Eis que surge mais luz pra eletrizar a garotada nas festas. Bora alguns ajustes? Montagem a partir de material reciclado? Palhaço ferrujinho com seu etelede. Que isso? Ele bilha bastante, tipo eu assim, bem bilhoso. E agora o Fátima! Alma de palhaço, corpo robótico. Não faz mal, tem magia. O lúdico, do que está além das máscaras ou pinturas. Uuuuh! E assim, fazem a festa com muita luz, com colorido, com arte. Arte é tudo. Arte é alegria. Arte é expressar seu sentimento. Ela aproxima as pessoas, ela traz alegria, ela traz amor, ela traz tudo que é bom. Eu acho que a arte devia estar em todas as casas, em todas as famílias e em todos os lugares. E a gente é só passageiro pra X a parte, hein? Olha, vou te dizer que foi uma reportagem, assim, sensacional, que eu me diverti, me entreguei, sabe? Até às vezes a gente deixa de rir, gargalha, até a semana foi de semana do rio. E o Thiago é leve, sabe? Essa pessoa intensa, gosta de cor, gosta de brilho. O filho dele, Luiz, ó, beijinho. Aliás, a trupe toda, né? O Gabriel, tinha lá o passarinho. E eu quero mostrar pra vocês, apresentar as redes sociais. Seguem lá, ó, tô até com o pofleto na mão. Mas vocês vão digitar lá no Facebook Plonic, Thiago Cortez Plonic. Cortez dele é com Z, Thiago sem H. No Instagram é só colocar arroba Grupo Plonic, que vocês também vão conferir aí, né, os detalhes do grupo, né? As fotos, os shows. E também tem contato, o zap dele pra show, oficina de palhaço. Tá aí no LED, 98807-6830. 98807-6830. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, que foi a mensagem que ele passou, que eu quero deixar nessa matéria, pra vocês refletirem. Arte é cultura, arte é transforma. Às vezes não é só a matéria portuguesa, matemática, a educação do que deve fazer arrumar cama ou não dentro de casa. A gente precisa do lúdico, a gente precisa sonhar. As crianças precisam disso pra transcender, sabe? Tirar esse mundo pesado que tá hoje. Então leve seu filho ao teatro, ao circo, faça palhaçadas em casa, sorria de coisas bobas, simples que sejam. Transforme, faça arte, despegue o lixo, faz uma obra, muda sua casa. Pode ter certeza que isso aí é energia boa, que vai mudar a ótica, né, do seu fluir. Como hoje eu falo, só fluir, né? Pega o fluxo. Vamos mudar de assunto e falar agora de notícia ainda, né? Câmeras serão instaladas em coletes de policiais militares. Esses equipamentos devem ajudar a monitorar as abordagens feitas pelos PMs. Quanto à tecnologia, vamos ver. O projeto da Polícia Militar é de instalar câmeras na parte central dos coletes dos policiais. A medida foi adotada pra justamente registrar a ação policial durante patrulhamentos, abordagens e operações. A princípio serão 173 câmeras como um teste, um projeto piloto. A intenção é que os novos equipamentos comecem a ser usados durante o verão, no início do ano que vem, e que depois continuem nas operações e outros trabalhos da polícia. Ela auxiliará a atividade policial, ela possibilitará ao policial um resguardo da sua atividade, do seu trabalho e da prestação de serviço ao cidadão capixão. A polícia espera também que esse novo mecanismo possa resguardar os militares e ajudar no processo de confecção das ocorrências. O objetivo é dar segurança à ação policial, prestar contas à sociedade e também para que possíveis infratores tenham consciência e ciência de que aquela ação, aquela atitude criminosa está sendo gravada. Nossa intenção é que isso também freie a ação criminosa. E quem acolhe muitos turistas na época do verão também é o município de Vila Velha. Além das câmeras que ficam espalhadas pela cidade, os pontos turísticos vão receber atenção especial. A guarda conta atualmente com 286 agentes que estarão espalhados pelo litoral para realizar abordagens e operações. Nós vamos intensificar e aumentar o efetivo na orla. Quando eu falo de orla, eu falo que todas as praias de Vila Velha terão o trabalho operacional da guarda municipal. Tomara que tenha espaço para botar todo mundo, né? Que vai ser levado com uma maconha na praia, não vai dar nada. Mas enfim, a gente acredita que, obviamente, ontem a gente mostrou a prefeitura de Vitória com câmeras aí identificando placas de carros. Hoje, a polícia militar com essa novidade de câmeras nos coletes, assim, eu acho que o trabalho da PM vai estar muito mais, né... Aliás, vai dar credibilidade até o próprio ação policial. Porque aí qualquer coisa, ah, esse disse que me disse, que fez, que me abordou, tá ali, vai ter imagem para provar. E eles vão se resguardar também quando virem qualquer tipo de situação errada, identificar as imagens para depois ir atrás até com mais segurança. Então, toda a tecnologia, eu acho que é positiva no sentido de trazer mais segurança. A gente acredita que tomara que seja um passo à frente e a melhor aí, junto com o trabalho da guarda municipal de Vila Velha, que já faz um trabalho bacana também. Vamos para o intervalinho. Daqui a pouco eu volto com o nosso Facebook e a sua participação. Já, já. De volta com Ronda, gente, a polícia prendeu o jovem acusado de matar um adolescente no terminal de Laranjeiras, na Serra. Esse crime foi essa semana. Vamos ver. O acusado do crime foi preso durante uma operação realizada pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Ele estava no bairro Maringá. O jovem é apontado pela polícia como o assassino de Gabriel Vieira da Silva, de 17 anos, que foi morto a tiros no terminal de Laranjeiras. Gabriel e um amigo esperavam o ônibus nessa fila, quando o acusado começou a encarar os dois. Gabriel não gostou e foi tirar satisfação. Eles acabaram discutindo. O homem então sacou a arma e começou a atirar contra o adolescente. É aquele crime banal, né? Mas a gente vai ficar sabendo mais detalhes no Tribunal Notícias 2. O amigo de Gabriel tem coisa pra acontecer pra gente trazer todos os detalhes e fazer a ronda também. Beleza? Vamos pro Facebook, galera? Vamos dar descontraída aqui no programa, ler os beijos, os recados. A Lucilene Araújo, Débora, pedindo pra mandar beijo pros filhos. Laís, João Pedro e Luiz Felipe, também com esse colorido, esse sorriso, alegrando o nosso programa aqui, ó. Um beijo, amei a foto, super curti, tão lindos. Ó, Ana Cláudia Queiroz Nilo, boa tarde, Débora. Manda um beijo pra mim e pro meu esposo, Alex. Beijão pra vocês, mandado beijo. Gleiciano Borges também dando boa tarde, um abraço pra mim, né? Gleiciano Borges. Aí, Gleice. Ai, tá de luto, tadinho, mas é um abraço forte pra você, tá? Beijo, fica com Deus. Bom, Simoninha, Carlinhos, Gomes, Débora, hoje é meu aniversário de casamento. Eita, onde vai rolar, hein, Simoninha? Ó, curte o love, coração acidos pra vocês, hein? Larissa Daglock Jr., Débora. Manda um beijo pra todo mundo aqui. Toma aqui ligadinha, manda um abraço pra todos aqui de Castelo Branco. Ai, gente, as três moçoilhas lindas atrás, super na selfie, sorrindo. Ai, a meninzinha que ficou com aquela cara assim, mas ficou... Que olho lindo, né? Um beijo pra vocês, obrigada por estarem ligadas, adorei. Júlio César, boa tarde, Débora, felicidades e tudo de bom. Valeu. Fabiola Santos, Débora, vou lá, né? Manda um beijo pro meu filhote Pedro, que sempre tá ligadinho em você. Pedro, adorei, inclusive, a foto. Beijo a você, Pedrinho, que tá brincando no parquinho, curtindo a infância, você gostou da matéria do palhaço? Fica show. Bimbinho Fabrício, Débora, boa tarde, né? Manda um beijo pra mim aí. Valeu, bimbinho. Só passando de navinho, né? Eu tô trabalhando mesmo. Show. Cristiane Carvalho agora. Débora, manda beijo pra minha filha linda, Jéssica. Linda mesmo, hein, Jéssica? Até como uma atriz do Arrow que eu assisto, assim. Fica no último. Beijo pra você. Tiago Ribeiro, boa tarde, Débora. Manda um abraço pra minha sobrinha Valesca. Que gracinha, valeu, Tiago, também. Foi o último, porque o tempo acabou. Mas amanhã tem mais, amanhã é sexta-feira. Dia da galera que curte, mande sua foto pra gente. Fiquem agora com um bom de papo com o Rocinho Macedo. Até lá, amanhã. Até amanhã, hein. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho